Estamos de volta ao vivo, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, onde acontece hoje o desfile das escolas de samba do Grupo Intermediário A. Vai começar daqui a pouco, e você assistiu há pouco o desfile das tribos carnavalescas do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. E agora eu recebo aqui com muito orgulho, no nosso estúdio da TVE, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, a rainha e também a princesa da corte LGBT, do Carnaval de São Leopoldo, a Josi, que é a rainha, e a Sharon, que é a princesa lá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então, Josi, como foi para você esse momento, então, de participar do carnaval como rainha LGBT lá do Carnaval de São Leopoldo? Nossa, para mim foi uma honra muito grande ter representado, ter ganhado a rainha do carnaval, porque, para nós, é um orgulho abrir essa porta, para nós, do movimento LGBT, ter essa vitória no meio do carnaval. Que bacana. E você, Sharon, é a primeira vez, então, que participa da corte, é claro, e do carnaval, com certeza, não, já deve ter uma grande história. Do carnaval já faz sete anos, mas da corte mesmo é a primeira vez. Estou em choque até agora. E como é que é, então, essa participação da corte? Vocês têm visitado as escolas? Vocês também têm visitado outros carnavais, outros bailes? Sim, a gente recebeu convite também do Carnaval de Canoas, para a gente fazer a abertura. A gente está, sim, visitando as escolas, porque dia 21 e 22 é o Carnaval de São Leopoldo, né? E nós estamos aí na expectativa para trazer alegria para o povo e convidar todos para prestigiar o nosso carnaval, né? Como o Carnaval Maravilhoso de Porto Alegre. E também tem muita alegria de samba do pé, né? Com certeza. Pois é. Legal. Obrigado pela participação de vocês aqui na TVE. Bom Carnaval, aproveitem bastante. Então, fica o convite para o Carnaval de São Leopoldo. Fica o convite para o Carnaval de São Leopoldo, 21 e 22. De março? De março, isso. Começa às 9 horas. Então, quantas escolas? Eu acho que são sete escolas concorrendo de São Leopoldo. Que legal, obrigado. A gente vai lá para a concentração, onde está o João Vicente Ribas. João Vicente, é com você. O que está acontecendo por aí? Newton, está friozinho aqui no Porto Seco. Tive que até colocar um casaco aqui. Entrando no clima da Serra, até parece. Porque gramado é o tema da Império do Sol no Carnaval em 2014. Entrando no clima, eu vou tomar a liberdade de mostrar um pouco para vocês. Aqui atrás de mim está o primeiro carro alegórico, que é a coroa dourada, o símbolo da Império do Sol. E os símbolos de gramado, tudo o que o pessoal espera. O pórtico de entrada, que é cartão postal de gramado. Muitas hortências também, a flor símbolo da cidade. E lá atrás, a gente tem a informação de que o secretário de cultura de gramado está lá entre os destaques, no carro que representa o Palácio dos Festivais, onde acontecem os festivais de cinema de gramado. Mas, aqui ao meu lado, eu vou conversar agora com a musa da bateria do Império do Sol, que é a Thais. Boa noite, Thais. Primeiro ano desfilando pela Escola de São Leopoldo. Sim, é o primeiro ano, vai ser uma honra representar a bateria do Império do Sol. A nossa escola trabalhou muito para isso e a gente vai mostrar um pouco de gramado. Legal, esse samba enredo está bom de dançar, está gostoso de cantar. Está ótimo, ainda mais no balanço da bateria do mestre Tiago, está ótimo. Legal, um bom desfile para ti. Newton, vou acompanhando aqui os bastidores, estão ainda passando som, aquecendo. Em instantes eu volto com mais informações, é no estúdio. Legal, João Vicente, obrigado pela tua participação. E você também pode participar da nossa cobertura através do Twitter, através do Facebook, entrando na nossa página na internet, www.tve.com.br, e também através da hashtag CarnavalTV. Daqui a pouco, Sérgio Kizzi começa, então, Grupo Intermediário A, esse grupo super importante, porque ele é a porta de entrada para o grupo especial. A partir de agora, a batata vai assar. E aí, já está lá na cabeceira da pista, a gente já está bem ansiosa, porque o Império do Sol é uma escola tradicional de São Leopoldo, é uma das representantes da grande Porto Alegre, dentro do Carnaval daqui, né? E ela já foi, já fez parte do grupo especial, então ela é uma das escolas que está procurando voltar para o grupo de elite do Carnaval de Porto Alegre. Legal. E lá na concentração está o João Vicente Ribas. João Vicente, o que está acontecendo? Newton, estou aqui no meio do pessoal, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, está aqui ao lado com uma fantasia super bonita, está chamando a atenção. Eu vou chegar aqui para falar com eles. Olá, gente, ao vivo para a TVE, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira da Império do Sol, Jéssica Silveira e Rafael. É o primeiro ano que desfilam, qual a expectativa para o Carnaval 2014? Esse é o meu vigésimo ano portando a bandeira do Império do Sol, 15 deles como a primeira. Mas a energia, a ansiedade é a mesma do primeiro ano. Legal. Esse tema está bonito, vocês estão com esperança de ganhar esse ano? Com certeza, a escola está pronta, está toda montada, está todo mundo preparado para fazer um belo Carnaval. Vamos com tudo. Gramado é um grande tema. Gramado, Império da Magia, vai vir muita coisa linda aí. Legal, a gente está na expectativa. Obrigado e bom desfile. Newton, é contigo. E também temos aqui a pergunta da Ana Lomando, ela fez essa pergunta pelo Twitter, perguntando o seguinte, Sérgio, há um número mínimo de baianas para as escolas de Sama? Sim, tanto no grupo especial quanto nos grupos intermediários, isso é um número mínimo. Inclusive, na noite do desfile do grupo especial de sexta-feira, chegou um determinado momento até do desfile da Vila do IAPI que o pessoal ficou extremamente preocupado. Por quê? Porque havia, tinha sido estabelecido que o número mínimo seriam 50 baianas. E por uma questão das fantasias que vieram de São Paulo da Vila, a Vila tinha 30 baianas. E lá na concentração, isso gerou, não é, que todos ficassem bastante preocupados. Mas depois se descobriu que esta normativa, entendeu, da Liga, que eu sempre continuo chamando como Liga, ela não havia sido publicada. E por esse motivo, o número permanecia o anterior, que era de 30 baianas. Então, no grupo especial tem número mínimo, nos grupos intermediários também. Eu acredito que o número mínimo do grupo intermediário A sejam 30 baianas. Vamos falar de regras sobre como funciona, então, a ascensão e queda do grupo especial para o grupo intermediário. Esse ano nós estamos com diferencial, porque até o ano passado nós tínhamos duas escolas que subiam e duas que desciam. Agora, para que a gente possa equilibrar os grupos e termos cinco escolas na sexta-feira e cinco escolas no grupo especial, no sábado, descem duas escolas do grupo especial para o grupo intermediário A e sobe apenas uma. Uma. Aí a gente tem cinco escolas na sexta-feira e cinco escolas no sábado. Vamos lá para a concentração, então, para acompanhar o grito de guerra da escola que está entrando na Avenida. Vamos lá para a concentração, então, para acompanhar o grito de guerra da escola que está entrando na Avenida. Teu império é do sol, né? É do sol, né? Tão lindo e tão belo! Oh! Tão lindo e tão belo! Teu desfile é múlti-cor, Predomino, verde e branco, Vermelho e amarelo! Vou dizer, eu quero ouvir! Meu império é do sol! É do sol! Tão lindo e tão belo! Teu desfile é múltiplo, predomina o verde e o branco, vermelho e amarelo Nesse clima, tô dentro, tô dentro, tô dentro Repita! Alô, harmonia, alô, madrinha, alô, meu inferno do sol Nesse clima, vamo junto, vamo, 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 vamo Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Vamos embora Vai aí, vai aí, vai aí, vai lá Gramado brilha em teu carnaval Império da magia Vambora! Ao despertar do sonho a criança em você Que sonho? Que sonho? Despertar com o amor e alegria Gramado brilha em teu carnaval Império da magia Raro cenário, raro cenário de beleza sem igual Inexplicável, mágico especial Suas hortências não encantam os veranistas Povo guerreiro, que vantolha e conquista Tem vedas que traem o Brasil inteiro E vedas que moram nos salões Um lindo painado de um mago negro Soldadinho de chombo Guardam nossos corações Eis que ranhou! Eis que ranhou o som É o que quito premiando no cinema Divina arte, se quer ver mais É no palácio dos festivais Eis que ranhou! Entrando na Avenida Império do Sol Escola de São Leopoldo Para mostrar seu carnaval Aqui no Complexo Cultural do Porto Seco Sérgio, uma escola de muita história também Já esteve no grupo especial Não tem nem dúvida O Império do Sol tem toda uma tradição Fundada em 88 Mas com vários títulos lá em São Leopoldo Já esteve Subiu, acendeu A todos os grupos aqui Veio a cair há dois anos atrás Mas é uma escola de persistência De muita história Comandada pelo Miro Pela Tânia E hoje eu tenho uma alegria muito grande Que comanda essa bateria O Tiago Que está ali junto ao casal de passistas Tiago Paim Que durante muito tempo foi o mestre de bateria Da Imperatriz Da Imperatriz Eupoldense Filho de um presidente fundador da Imperatriz E que tem no apoio como auxiliar de bateria Um primo meu Entendeu? O Diego Sarmento Filho da Rosane Irmão da Ana Paula Ana Paula que muito tempo também Foi estandarte Lá no Carnaval de São Leopoldo E até desfilando em Porto Alegre Está tudo em família Império do Sol Escola fundada em 20 de fevereiro de 1988 As cores da escola Verde, vermelho, amarelo e branco O símbolo é a coroa sobre um cilindro Cortado obliquamente pelo sol Presidente Alzemiro Jacinto da Silva Almiro Carnavalesco é uma comissão de Carnaval O diretor de Carnaval Também é uma comissão de Carnaval Diretor de Harmonia Silvio Jean Teixeira de Souza Intérprete Joel Alves O enredo Gramado O Império da Magia E o número de alas 14 A gente está vendo aí uma escola de São Leopoldo Falando de Gramado Aliás O tema Cidades E seus atrativos turísticos É uma recorrência No Carnaval do Brasil inteiro Né, Kizi? É, na verdade Gramado já é uma cidade muito tradicional do nosso estado Então é sempre bom É sempre importante a gente ressaltar também as histórias daqui O Império do Sol faz isso muito bem E ela, como o Sérgio já dizia É uma escola muito tradicional Do nosso Carnaval De Porto Alegre É uma grande representante do Vale dos Sinos Inclusive, Sérgio, se eu não estou incorreta Ela desfila em São Leopoldo e não concorre mais Né, ela apenas desfila sem concorrer Eu acredito que ela voltou a participar Até digo isso Porque enquanto presidente do Sérgio Tenho participado de várias reuniões do Carnaval de São Leopoldo Até porque o Sérgio que vai fazer o julgamento Nas noites do dia 21 e 22 E trabalhei junto com os dirigentes Nas questões de regulamento do Carnaval Critérios de julgamento E por ela não estar mais no grupo especial do Porto Alegre Inclusive ela teve a sua verba diminuída Por esse motivo Então ela voltou Esse ano volta a disputar o título do Carnaval lá Obrigado 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 Obrigado.